Se inscreve no canal, deixe seu joinha e vamos lá! Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem e mesmo se não estiver, lembre-se que é só uma fase. Tudo vai passar e tira aprendizado de tudo. Sonhar com segredo. Sem seu sonho, você guarda um grande segredo seu. É prenúncio de felicidade. Alcançará a fortuna em pouco tempo. Descobrir um segredo de outrem. Em sonho, é aviso que haverá desavenças em família. Quando em sonho, você revela espontaneamente um segredo, é advertência, cuidado com traição. E se você for forçado a revelar um segredo, aviso é para que não traia a confiança de outrem. Sonhar com segredo, com certeza em sonho, deixou muitas pessoas curiosas para saber qual é o segredo que apareceu no sonho. Não é mesmo? Se você for o seu caso, paciência em todos os segredos serão revelados assim instantaneamente. Alguns levam um pouco mais de um tempo para serem trazidos a você porque outra pessoa e outra parte precisa ganhar mais confiança de ti. Já que o sonho tratou de um segredo seu, então atenção, você não esteja sendo gentil e compreensível o suficiente consigo mesmo. Segredos são segredos e nem todos precisam ou devem ser revelados. Ainda mais para o mundo todo ouvir. Se existe algo que o incomoda muito, procure um amigo ou uma pessoa de extrema confiança e abra seu coração. Aqui no vídeo você vai ficar sabendo todas as interpretações possíveis de sonhar com segredo. Mas antes, queremos que você nos ajude se inscrevendo no canal. Estamos com a campanha para chegarmos aos 100 mil inscritos e precisamos que você se inscreva no canal. É de graça. Então, se inscreve aí no canal, comenta, compartilha, curte, deixe aquele seu joinha que vocês nos ajudam muito com joinha. Sim, a página do Facebook é a do que você gosta. Está na descrição do vídeo e o meu Instagram é Martinho Aine. Então, vamos lá. Sonhar que tem um segredo. Sonhar que tem um segredo significa que você vai chegar aos seus ouvidos uma informação confidencial e de extrema importância, que precisa ser mantida em segredo pelo bem de todos. Pois dessa atitude reservada vai depender a sua própria reputação e até a confiança das pessoas. Uma vez que a confiança é quebrada, nunca mais se junta os cacos. Pense nisso. Se alguém lhe confiou um segredo, este deve ser protegido com carinho e consideração, independente da relevância que a ele tenha. Se alguém lhe confiou, é porque o assunto é importante para ela. E isso já basta para que a gente assume a posição mais educada e considerável possível. Preservando o segredo e a imagem da pessoa, até mesmo a nossa imagem. Ou você quer sair como fofoqueiro da história? Sonhar que seu segredo é revelado. Sonhar que seu segredo é revelado, quer dizer que o seu medo de ser exposto em qualquer situação, pois você tem dúvidas se será tão bem quesito ou visto como é hoje. Como se mostre como quem você é realmente. Tente identificar ao que é verdadeiro esse segredo e esse medo de você não ser aprovado está ligado. O que você imagina ser tão terrível assim que pode afastar as pessoas de ti. Saiba que ninguém é perfeito e todas as pessoas carregam em medos como o seu. Uma insegurança pela falta de pertencimento a um grupo determinado de pessoas. Você não está só. Este é o primeiro pensamento que você deve ter. Depois entenda que nem tudo o que você tem na sua mente e coração precisa necessariamente ser revelado. E tudo bem, ninguém precisa conhecer as suas fraquezas e suas estranhezas. Afinal, todos somos um pouco diferentes. Sonhar que se sente desconfortável por mandar um segredo. Sonhar que se sente desconfortável por mandar um segredo significa que você é muito sensível e importa com as pessoas. E com o bem-estar delas. Você tem um alto poder em empatia, de compaixão para com o próximo e se coloca facilmente no lugar das pessoas. Essas características são naturais em você. Enquanto grande parcela da população mundial, tenta desenvolver esse atributo. Sinta-se bem por ser assim. Você tem facilidade para chegar ao coração alheio. Portanto, use seu dom para o bem. Expire e ajude as pessoas a serem melhor. Você é um bom exemplo e a ser seguido. Sonhar que descobre um segredo de alguém. Já sonhar que descobre o segredo de alguém representa seu próprio poder oculto. Existem algumas informações que estão emergindo no seu subconsciente rumo à superfície de sua mente vindo, claro, revelador. Esse alguém do sonho não é ninguém de fora, pelo contrário, ele fala do seu ritmo e que tem muito a lhe dizer e a te revelar. Mas que até então você ainda não tinha se dado conta da sua existência ou da importância de fazer essa voz interna se fazer ouvir. Sonhar que descobre um segredo de alguém mostra que está chegando um momento propício para resgatar esse ser e de aflorar suas ideias, que farão um imenso bem a você, melhorando consideravelmente a sua vida. Sonhar que revela o segredo de alguém. Sonhar que revela o segredo de alguém se trata de um sinal sobre a sua libertação psicológica. O que isso quer dizer? Que dentro, em breve, você vai estar livre das preocupações, pressões e opressões de alguém que te afringe. Provavelmente, essa pessoa sabe algo de você e trata isso como se fosse um segredo dela, do que ela pode divulgar a qualquer instante, se for o caso. Você não fizer tudo o que ela deseja, então você sofre a impressão psicológica e fica sem saber o que fazer. O fato é que, a ocorrência desse sonho, você vai descobrir uma forma de não precisar mais estar na mão dessa pessoa. Ou seja, você mesmo vai poder revelar o segredo e assinar a sua carta de alforria rumo à liberdade. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, deixe seu joinha. A nossa página do Facebook é do que você gosta, está na descrição do vídeo. O meu Instagram é Martinho Arne. Então, se inscreve no canal, dê o seu joinha, comente, compartilhe aí com os amigos. E até o próximo vídeo. Obrigada! Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo!